A Baby Brink está lançando as bonecas da Maria Joaquina e da Valéria. As duas são lindas e vêm com uma roupinha igualzinha da novela. Elas têm um corpo macio e são bem gostosas de abraçar. Bonecas Maria Joaquina e Valéria são da Baby Brink. É isso mesmo, meninas! Chiquititas está de volta com muitas novidades! Chegou a boneca Milly das Chiquititas! Ela vem com uma roupinha linda e é tão fofinha! Gostosa de abraçar! E ela ainda canta a música da novela! Boneca Milly das Chiquititas em dois tamanhos! É da Baby Brink! Olha só a novidade! Qual, qual? Manuela e Isabela! As gêmeas de Cúmplices de um Resgate são iguaizinhas a da TV! Resgate logo a sua! É da Baby Brink! Nossa! Agora eu tenho você pra ficar comigo! Você é tão linda! Eu tô tão feliz que meu coraçãozinho tá fazendo! Tum-tum! 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 A gente vai fazer tudo juntas! Tomar chá! Te contar historinhas! E te fazer dormir! Boneca Dulce Maria. Só podia ser da Baby Brink! Hello, galera! Jô meida na área pra mostrar essa novidade mara que a Baby Brink fez! A minha boneca! Gente, olha isso! De top! Eu amei! Se você gostou, compartilha essa novidade! Hashtag Baby Brink! Eu sei que você gostaria de estar aqui juntinho comigo! Mas, que tal jogarmos o jogo do contente? Chegou a boneca Poliana! Agora você pode me levar pra casa pra gente descobrir o lado bom da vida! Boneca Poliana é da Baby Brink! Boneca Poliana é da Baby Brink!